Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Eu quero te dar uma coisa. Mas o que é isso? Sei que você tá com problema de dinheiro. De um lado, a solidariedade. De outro, o que faz aqui? A traição. Cíntia. Vocês dois passaram a perna no Rogério, no negócio do exterior. Nesta quarta, cinco da tarde. Os únicos que sabiam da negociação com o exterior eram Bruno e a Vanessa. Realmente acha que eles possam ter prejudicado você? A que não podia amar. A que não podia amar.